Eu sou o Valdecir Miller e quero te convidar para assistir a quinta edição de Valparos Íntimos. Nesta edição, hotéis de luxo. Nós realizamos o Brasil inteiro e acompanhamos diversos hotéis boutique 5 estrelas. Um conteúdo maravilhoso. Se você quiser acompanhar tudo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe. Valparos Íntimos, oferecimento, FRT Operadora, Santa Lola, Super Mufato, Metro Quadrado Empório, Tidele, Saraiva de Resende. Programa Valparos Íntimos, desta semana, nós estamos neste lugar maravilhoso, que é o sul do país, numa região de cânions. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aos cânions. E é este lugar maravilhoso que alia o luxo rústico à beleza natural que a terra oferece, digamos assim. E este espaço aqui é maravilhoso. Nós chegamos à noite, a gente está aproveitando para gravar um pouco à noite para mostrar como é este espaço à noite. Mas é simplesmente maravilhoso. Eu não conhecia nada nesse estilo. Aí me informei com o pessoal aqui do hotel, eles me falaram que isso já existe há 20 anos. Há 20 anos existem essas belezas aqui incríveis. Aqui nós temos diversos tipos de acomodações. Tem barracas, tem barracas de luxo, aí tem os casulos, tem uma casa principal também, que cabem duas famílias, digamos assim. E onde nós estamos aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens, tem um cânion e tem um rio. O barulho da água é maravilhoso. Eu amo o frio. Aliás, eu só gostava de frio. Depois que eu fui morar em casa, eu descobri que além do frio, tem a beleza do sol. Mas o frio, ele aconchega. É uma coisa impressionante como é bom, como faz bem, como une as pessoas. É um charme todo especial, né? Você pode usar cachecol, luva, gorro, casacão, tudo isso. E esse espaço aqui é deslumbrante. Eu quero que vocês acompanhem comigo um pouquinho dessas imagens desse espaço à noite, que está à sua disposição há mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos em Cambará do Sul e o nome deste espaço aqui é o Parador. Na verdade, eles têm uma rede de hotéis aqui em Cambará do Sul e em Gramado. Na verdade, são quatro ou cinco hotéis e todo nesse estilo, né? Luxo, mas aliado à natureza e à beleza. Bem-vindos ao Paraíso! Esse é o casulo, que amanhã a gente vai estar mostrando para vocês de dia. Mas eu fiz questão de mostrar isso à noite. Olha o efeito cênico que tem isso. Maravilhoso, né? E todos esses casulos têm nome de abelhas típicas aqui da região. E eles são um casulo realmente, né? E é tudo numa tonalidade única. E aí tem o quarto, tem o banheiro e a vista disso aqui é incrível. Mas isso vocês vão ver amanhã. Agora eu queria que vocês ficassem com essa sensação que eu fiquei quando estive aqui. Com essa coisa lúdica, com essa iluminação, com esses casulos. Dá a impressão que você está no paraíso. E eu estou! Meu sonho, se mar e braem largura, é ter uma lareira nesse estilo no meu jardim. Olha só! Isso aqui, eles acendem esse fogo aqui nesse tacho. E esse espaço aqui no final do dia, as pessoas ficam aqui olhando o pôr do sol. Como eu falei para vocês, a gente não vai estar aqui nesse horário. Chegamos à noite. Mas é para você ter uma ideia do aconchego, da coisa gostosa. Então esse espaço aqui no final do dia, as pessoas ficam vendo o pôr do sol. Ou elas têm esse espaço maravilhoso aqui para sentar, conversar, tomar um vinho, bater papo. E aqui dentro, daqui a pouco a gente vai estar mostrando também para vocês, que é uma área comum. Que tem um living com uma lareira de pedra rústica maravilhosa. E aí também tem o bar, tem umas mesinhas. Esse espaço aqui é de um luxo e de uma elegância natural, que é uma coisa impressionante. Vamos conhecer a parte interna? Olha só, nós estamos aqui no bar, onde tem diversos drinks que eles produzem aqui. Mas tem um especial, que é esse aqui, que é o Negroni. Não é uma bebida típica, mas é uma que eles usam muito e tomam muito aqui. Eu vou passar a receita para vocês. Gin Tanqueray, Campari, Vermute Tinto e Laranja para Decorar. E ele vem com uma bola de gelo gigante, que é para dar um charme especial. Vindo aqui não deixo de provar, porque é uma das que mais saem aqui, então deve ter alguma coisa especial. Eu gostei tanto do meu Negroni, que eu estou desfilando por aí, tomando ele. Mas tem um sabor, um perfume, que é uma coisa impressionante. Bom, essa sala aqui é maravilhosa, todo o espaço. Esse teto com palha e aí com essa madeira rústica, é uma coisa impressionante como dá aconchego. E aí essa sala com a lareira, com essas poras ali de verdade, pegando fogo, sofá de couro, aí essa mistura do tapete, mesa. Você vê que tem gente ali conversando, batendo papo, tomando vinho. E aí você pode ficar muito à vontade. E é um ambiente grande que vai se integrando. Isso tudo vai conferindo uma beleza única. Esse espaço aqui, a noite, você passa muito tempo conversando, batendo papo e tomando seu drink preferido. O meu já é o Negroni, como eu disse para vocês. Aliás, essa receita aqui eu vou copiar direitinho para fazer em casa. Até no café da manhã aqui, a gente tem o fogo porque é para aquecer. E precisa, viu? Se você vier despreparado, congela a alma. E o café da manhã é muito bonito, muito interessante, típico. Olha só a variedade de frutas que tem aqui. E aí tem um cardápio também que você pode estar pedindo tudo aquilo que você quer. Eu fiquei apaixonado por esse fogão a lenha. Olha que coisa bonita isso. E os bule, todos esmaltados, quebrados, batidos, como é natural isso, né? E dá um super efeito. Muito quentinho aqui, dá vontade de você ficar perto do fogão, na verdade, né? E ali tem um outro forno também, com pão saindo na hora. Tudo muito interessante. Bom, a gente vai mostrar algumas imagens para vocês. O café da manhã abre às sete e meia. E aí as pessoas começam a levantar e viram aqui para tomar café. E com essa vista maravilhosa. Olha só, a gente vai fazer uma caçada. Mas não é uma caçada animais, não. Eu achando que era, né? A raposa, por exemplo, desinformada. A gente vai fazer uma caçada de quadriciclo aos cogumelos porcine. Sabe o que é isso? São os mais raros. E é só nessa época que a gente encontra. E a gente vai ter uma aventura que vocês vão acompanhar já já. Depois do nosso passeio de quadriciclo aí, a caça dos cogumelos raros, aí eu resolvi fazer um passeio. Vocês não acreditam. A cavalo. Tudo bem que foi um passeio guiado, né? Mas é muito legal, tranquilo, calmo. E eu vou repetir, eu sou uma pessoa urbana e não rural. Mas eu amei o passeio. Eu, pelo menos, tive uma sensação de até onde a gente foi olhando para cá, pegando o lago e aí pegando todas as instalações do hotel maravilhosa. E aí eu resolvi fazer um passeio para olhar o hotel de longe, cruzando essa ponte aqui, esse rio, esse barulhinho delicioso. E olha a visão disso aqui, disso. Não, cada maneira que você vira para cada lado é muito interessante. E eu não sou uma pessoa rural, hein? Agora isso aqui é encantador, a visão que você tem. Tudo aqui é muito bonito, muito interessante e enche os olhos. E o que eu gostei mais, traz uma calma, uma sensação de paz, de tranquilidade, ficar olhando esse lago. E aí olhando esses bangalôs, esses chalés, é um sonho. Essas escadas aqui também levam ao paraíso, porque não são só as imagens desse local maravilhoso aqui. Aqui, subindo essas escadas, você entra no paraíso das massagens. É isso mesmo. Existe o Spa L'Occitane, que foi onde eu estive agora, aproveitando, me deliciando, relaxando. Porque depois de caminhar, passear, por tudo, você tem o desejo também de relaxar. E aqui no Spa da L'Occitane, uma coisa interessante é que todos os produtos e as técnicas são da L'Occitane. Então é uma massagem maravilhosa, dura cerca de uma hora, uma hora e pouco. Aí você desce, já encontra a lareira aqui. Olha só, de manhã esse negócio aqui já está funcionando, para você aproveitar muito mais. Agora, essa massagem é uma coisa que eu recomendo, maravilhosa. Nós vamos mostrar algumas imagens da sala. Infelizmente, não dá para mostrá-la só trabalhando, fazendo a massagem. Mas o Spa é maravilhoso, assim como tudo que você encontra aqui. De cachecol e na água. É verdade, eu não resisti. Olha isso aqui, essas pedras. Dá um desejo de você brincar. Eu, pelo menos, me lembro a minha infância. Aí eu não resisti. E ela é fria, mas não é gelada. E o sol está batendo e começa a melhorar. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu conversando com o pessoal do hotel, falando desses 20 anos que ele existe aqui. Aí eles me falaram que no verão também tem muita procura. Porque quando você vem aqui, você vê a beleza disso aqui. Essas águas, dá vontade de você caminhar, passear. Uma coisa incrível. Sugestão especial, venha. Você vai ficar apaixonado como eu fiquei. Ainda mais se você vier no inverno, né? Que tem toda uma atmosfera europeia. Mas no verão, você também pode vir brincar aqui ou até no inverno. A gente já mostrou essas barracas para vocês, mas acho que a gente quis mostrar de dia também. O sol batendo é uma coisa maravilhosa. E elas têm nome. As barracas da parte de baixo, elas são o nome de cânions famosos. E a parte de cima, de animais. E caminhar por isso aqui é uma experiência única. Estou falando sério para vocês. Essas barracas aqui, as de baixo e as de cima, elas são iguais. Variam um pouquinho o tamanho. Mas aí dentro é tudo muito típico. E aí tem uma sacada nos fundos que a gente vai estar mostrando para vocês. Que aí tem uma banheira. Eu não sei que horas usa isso, né? Porque Deus me livre. No inverno não tem condições. E também tem umas cadeiras para você ficar sentado. É uma coisa maravilhosa. Só vendo isso para você sentir toda a beleza que tem tudo isso aqui. E é um luxo rústico. Mas você percebe, tudo é muito bom aqui. Onde você caminha, as barracas, o acabamento. É uma imagem incrível. E de longe disso aqui, então, tem uma visão incrível. Dá a impressão que você está num ciúme. Olha só, deixei para finalizar o programa mostrando o casulo Irati. Todos eles têm nome de abelhas. Por que? Eu não sei. Mas é interessante, né? Agora, o casulo é muito bonito, muito gostoso. Eu estou apaixonado por esse espaço. Então, tem diversos tipos de acomodação. Os casulos foram inaugurados agora, esse ano, em março. E aí eles têm só nesse lado aqui, né? Quando você entra. O espaço é muito gostoso. A madeira é clarinha. É um pinus. Aí tudo é aconchegante. Esses puffs aqui são de tricô para você colocar os pés, ficar à vontade. As luminárias, a madeira, o tecido aqui não tem parede. Ele é revestido por um material, parece uma lona de plástico. E isso aqui é tecido. Olha como é gostoso. Aí tem uma estante. O quadro é super aconchegante. A cama é super gostosa de couro, com os detalhes de galho seco. A visão é incrível. Ou seja, esse espaço aqui é muito gostoso. Para você, durante o dia, ele fica muito tranquilo. O sol entra devagarinho, tudo é clarinho. E à noite, a sensação aqui é uma coisa absurda de gostosa. Aí tem uma varanda, onde tem uma banheira. E aí tem umas poltronas. Você pode ficar ali à vontade, olhando o campo. Ou seja, é uma visão incrível. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é uma pegada um pouco mais moderna, né? E a visão que ele tem aqui é simplesmente única. Tudo é muito gostoso, muito interessante. E essa pegada de campo, mas tem uma pegada de luxo junto, entendeu? Uma coisa rústica, luxuosa, que me conquista muito. Se você vai nessa vibe, fica essa dica especial. Esse espaço maravilhoso, a visão que você tem do campo é incrível. As montanhas, enfim, tudo limpo, tudo organizado. Lareira aqui para você acender à noite. Um espaço maravilhoso. Quer descansar? Quer aproveitar o friozinho? Venha para o Parador. Você vai ficar encantado com esse espaço luxuoso. E aí? Um espaço maravilhoso. Um espaço maravilhoso. Um espaço maravilhoso. Um espaço maravilhoso. Um espaço maravilhoso.